No início a vida é festa, tanta brincadeira, deslumbre infinito, é tudo verdadeiramente bonito. Mas quanto mais o tempo passa, mais a entranha se entrelaça, mais se estranha e se estilhaça, tanta brincadeira lá atrás. E cada vez mais eu vou perguntar, por que o deslumbre vira drama, tanta imaginação vira trama. Hoje eu nos vi no cinema, e o que se pode é só esperar, tudo que se vive tem vida, e se onde há vida, há beleza. Então, viver é muito bom. Por que tantos detalhes desenham o roteiro, e nem se sente, enquanto o roteiro se faz? Os acontecimentos marcam a trilha, a música embala, e a trilha é uma só. E cada vez mais eu vou perguntar, por que o deslumbre vira drama, tanta imaginação vira trama. Hoje eu nos vi no cinema, e o que se pode é só esperar, tudo que se vive tem vida, e se onde há vida, há beleza. Então, viver é muito bom, muito bom. A natureza é muito bom, muito bom, muito bom. A entranha se entrelaça, mas estranha se estilhaça E quando quebra o vidro, meu mundo caiu A entranha se entrelaça, mas estranha se estilhaça E quando quebra o vidro, viver é muito bom A entranha se entrelaça, mas estranha se estilhaça E quando quebra o vidro, meu mundo caiu A entranha se entrelaça, mas estranha se estilhaça E quando quebra o vidro, viver é muito bom Porque viver é muito bom